No capítulo 69, segunda-feira, 20 de agosto, Luca tira selfies com o esqueleto da escola. Raquel assiste ao vídeo do canal de Luca Tuber na internet em que o rapaz faz uma lista top 3 das meninas mais bonitas de sua sala de aula. Para Luca, Brenda e Gabi são as garotas mais atraentes, mas o maior destaque fica para Raquel. Ruth percebe que invadiram sua sala e conversa com Gleice Lindomar. A diretora decide instalar câmeras de segurança pela escola. Guilherme e Luca discutem na escola após o vídeo que o youtuber fez. Ciro vai buscar a Kessia para levá-la para casa durante a noite. O homem está preocupado e temeroso com a nova ordem do rato, chefe misterioso da comunidade com um toque de recolher. Cláudia avisa os filhos que a situação financeira da família está ainda pior. Raquel e Guilherme que não podem mais adiar contar aos amigos que estão juntos. Afonso pede para Luísa dar aulas de etiqueta para ele, para que possa ser o papo perfeito para a amada. Antônio apresenta a Ian Nancy com um antigo livro de receita doce de sua família. Arlete convence Verônica a falar com Glória para tentarem fazer a entrevista para ingressar no comitê do Laço Azul. Glória autoriza que as duas façam a entrevista. Mirella tenta chamar a atenção de Luca, mas o garoto quase não nota sua presença. Raquel conversa com Mirella. Guilherme interrompe e diz que é mentira o que Mirella disse sobre o beijo dos dois tecidos real. Guilherme tenta contar que está namorando Raquel, mas a garoto interrompe para não magoar Mirella. João conta para Luíde que a diretora vai instalar câmeras de segurança na escola. Luíde diz que ajudará o amigo. Glória diz que se Arlete e Verônica apresentarem um bom projeto social às outras associadas do comitê, elas serão aprovadas. Benício e Gael dizem para Lorena e Mário que vão deixar a missão do senhor P de lado para ajudar a mãe que está com problemas financeiros. Os quatro decidem se juntar para ajudar a mulher. Eric e Hugo ficam de castigo auxiliando professores durante a aula. Tchau. 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 Tchau.